Nossa, varado pela ult. Apago, agora a sudoeste mandar minha skin do Israel. Como é que é? Que isso? Meu Deus! Eu nunca vi algo tão feio na minha vida, velho. Que porra foi essa que eu acabei de ver, mano? Ele deu a bandeira, deu flash e voltou na bandeira. Caralho!